Tivemos alguns números lá fora de PMI, principalmente França e Europa, só que a composição, pelo menos da França, parece ter sido, de certa maneira, ruim, porque temos o composto de serviços arrefecendo, vindo de novo para baixo de 50 pontos, como está aqui. Só que o industrial está melhorando. E por que eu falo isso? Por que o industrial é importante? Por causa da China. Lembra que se a produção industrial vai bem, acaba também tendo uma ligação muito forte com a melhora da China. Assim como também PMI industrial da Alemanha, também está melhorando aos poucos. Está vendo? Então, embora nós tenhamos alguns PMIs compostos e também o de serviços até vindo um pouco mais fraco, quando a gente olha para a zona do euro, é muito importante a indústria ir bem, porque a indústria tem uma forte ligação com a China. E se essa indústria vai bem, melhora a China, obviamente melhora a nós, porque nós somos o maior parceiro comercial da China. Entendeu? Então, de certa maneira, tivemos esses dados. Talvez vocês possam escutar de que o PMI veio. Mas foca naquilo que é interessante para nós, o industrial. Se o industrial foi bem, pode melhorar também a visão de China. Isso melhora também. Está vendo? Olha o PMI industrial do Reino Unido. Também melhorou o composto de serviço. Mas o de serviço, eu vou falar até mais. Ele arrefecendo, para corte de juros na Europa, é melhor até você ter, de certa maneira, estabilidade ou, vamos dizer assim, uma oscilação. Tudo bem, às vezes levemente para cima, levemente para baixo, sem um repique talvez mais forte, porque o PMI de serviço, ele tem também um contágio muito forte na inflação. E a gente está com um cenário benigno para a Europa cortar juros. Então, ao meu ver, foi uma composição de PMIs. E lembrando, na agenda também tem mais PMIs. Foi uma composição de PMIs até legal para quando a gente olha para a China e também para o nosso maior parceiro comercial. Bom, de indicadores, hoje, nós vamos ter pedido de seguro-desemprego. Vamos ter, como eu falei para vocês, também PMIs da S&P Global. Tanto aí, composto de serviço industrial nos Estados Unidos, às 10h45, importantíssimo. E também vamos ter, ontem nós tivemos dados de casas usadas. Hoje, nós vamos ter dados de casas novas. E por que isso é importante? Porque vendas de casas novas levam muito em consideração a renda do americano. Então, se nós tivermos essa venda de casas novas acima do esperado, automaticamente, a gente tem que levar esse número e levar essa interpretação de que se está vendendo mais casas a uma taxa de juros restritiva, ou seja, uma taxa de juros alto, sinal de que o americano está ganhando bem para pagar a prestação. Então, esse número de vendas de casas novas, importantíssimo, embora sempre grava a relevância. Embora não tenha relevância, façam esse link. É isso que eu ensino no meu treino a meio. Façam esse link em relação à questão da pressão no mercado de trabalho. Depois, meio-dia. Não, ainda 11h30, perdão. Estoque de gás natural do Departamento de Energia Americana. E depois, meio-dia, índice composto do Federal Reserve de Kansas City. Depois, vamos ter também mais dados do Fed de Kansas. E as 12h30, leilão de tibios de 4 e 8 semanas. E as 12h, leilão de tips de 10 anos. Tips de 10 anos é como se fosse a nossa NTNB. Aquele título que paga uns juros reais. Hoje não. O último leilão foi com uma taxa de 1,93. Então, atenção para esse horário às 14h. Beleza? O NVIDIA aqui está erroneamente na agenda. Já foi divulgado. No after, chegou a subir 6%. Nós vamos olhar como é que está hoje. E depois, no final do dia, dados também do Japão. Beleza? Então, esses foram os dados. Esses foram os dados da agenda. Vamos para o nosso overview. Porque o nosso amigo pediu uma explicação. Minha tomou o nosso tempo aqui. E sumiu e atrasou aqui o nosso call. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Bom, S&P alta de 0,63. Nasdaq 1%. Não preciso nem falar, pessoal. Esse desempenho mais positivo. Puramente NVIDIA. Tanto é que Nasdaq 1,05 de alta. Dá o Johnny, 0,12. O Russell, 0,29. Índice de emergentes, 0,32 de queda. E o VIX, 11,59. Senhores, cai 5,70%. Olha, eu já vi esse VIX a 11,59. Só que sabe qual era esse VIX? O VIX diário. Nós estamos falando aí de um VIX que tem vencimento mais longo. E que está negociando a 11,58. É como se o VIX estivesse falando para nós. Falaram, olha, não existe balança de risco no mundo. Pode ficar sossegado. Eu não consigo acreditar que um índice de volatilidade tão baixo não esteja, talvez, captando tanto risco externo como a gente vê. Mas, enfim, mercado é mercado. Está aí o VIX com 11,58. Bom, Europa tem uma alta aí de 0,61. O estoque, 50. Paris sobe 0,37. Londres, 0,02. DAX da Alemanha, 0,28. Madrid, 0,04. Lembrando que ontem a Europa sofreu bem antes da abertura. Inclusive, aquela nossa visão de venda na largada do índice era mais também construindo uma leitura por uma Europa mais pesada. Lembra, Europa tem sim uma forte pressão. Pressão não, mas uma forte precificação, muitas vezes, na nossa abertura. O índice já está aí na tela. Nós vamos falar do técnico daqui a pouquinho. Mas já está numa região de suporte interessante. Só que temos mais coisas para completar a nossa leitura. Então, Europa, assim como Estados Unidos, de certa maneira, são contaminadas pelo setor de tecnologia. Já a Ásia, pessoal, olha o tombo da Ásia. Vocês sabem por quê? A China executou um exercício militar próximo de Taiwan. Então, a região, toda hora que envolve China e Taiwan, gera uma preocupação geopolítica global mais intensa justamente nessas localidades. Então, nós tivemos aí o CSI 300 caindo 1,16. O SSE Composto caindo 1,33. O índice Hansen de Hong Kong caindo 1,70. Cospi em Seul caiu 0,06. Nikkei sobe 1,26. E o NIFT 50, sobe não, subiu, né? Já fechou. E o NIFT 50, 1,64. Curva de juros aqui ontem espetou, subiu para a caceta. Não só com uma preocupação justamente com a abertura de ontem, mas também a abertura de ontem. Vamos voltar a fazer um retrospecto do dia de ontem. O que foi que contaminou juros ontem aqui? Taxa de 10 anos do Japão, abriu forte por conta de dados japoneses. E também 10 anos, o guilt de 10 anos do Reino Unido, que acabou sentindo um CPI mais forte. Então, a gente já veio para uma abertura de juros mais contaminada para o lado da pior aqui. O que fortaleceu a fala do Haddad em relação à meta de inflação? O Haddad disse que essa meta de inflação é inatingível. Só que meta de inflação, gravem isso, meta de inflação não se discute. Você persegue meta de inflação. Vocês veem o Powell falando que essa taxa de inflação de 2% não é inatingível? É inatingível? Não consigo buscar essa taxa? Por que ele não fala isso? Porque meta você tenta buscar. Você não tem a garantia de que você vai, de repente, buscar. Só que o seu comprometimento em buscar essa meta muitas vezes faz a expectativa ficar ancorada. Quando você começa a questionar a meta, dá a impressão de que você quer ter essa meta mais para cima. Por quê? Automaticamente, se você sobe a meta e a inflação... Está aqui. A inflação está aqui e a meta está aqui. Aí você fala assim, não tem espaço para cortar juros. Por quê? Porque a meta está muito baixa e a inflação ainda está alta. Não tem como a gente cortar juros. Quando você começa a criticar a meta e aí você sobe a meta, você tem a falsa sensação de que agora você trouxe a inflação para a meta. O que você faz? Você corta juros. Então, esse foi um dos motivos que acabou... Esse foi um dos motivos que acabou fazendo o mercado estressar mais ainda a curva de juros interna. Porque você passa a sensação de que você quer ser leniente com a inflação onde está e que você só quer reacender a discussão da meta de inflação para poder cortar juros. Então, foi isso que acabou estragando parte das leituras, parte da curva de juros aqui. Só que hoje nós temos uma curva de juros talvez um pouco mais flat e temos leilões do tesouro de prefixado. Talvez a gente possa até ter um leve alívio nesse juros local aqui. Já a curva de juros internacional, nós temos, como eu falei agora há pouco, uma estabilidade, provavelmente aguardando os PMIs dos Estados Unidos. Então, nós temos o 10 anos da Alemanha, alta de 0,08. França, cai 0,17. O Gilt, de 10 anos, que ontem foi o vilão global de curva de juros, recua 0,38. Itália, 0,10. Treasury, de 2 anos, 0,08. Treasury, de 10 anos, 0,14 de queda. Lembrando que hoje, 2 horas, leilão de chips, títulos indexados à inflação. Americano, de 10 anos, às 14 horas. Moedas, DXY, 0,19 de queda. Dólar frente ao peso mexicano, 0,05 de queda, 0,05 de queda. Dólar frente ao rende sul-africano, mais um dia de forte alta. Tem algum trigger local, depois eu quero dar uma pesquisada. 0,72 de alta lá. Dólar frente às moedas exportadoras de commodities, arrefecendo e arrefecendo até consideravelmente. Dólar frente ao dólar canadense, 0,20. Frente ao dólar australiano, 0,31. Frente ao QI unia-zelandês, 0,56. Comodities, temos as metálicas tombando, metálicas, queda forte. Índice Bloomberg de commodities, 0,54. Minério de ferro, 2%. Cobre, 0,06. Alumínio, 3 pulsa de queda. O ouro, 0,96 de queda. E a prata, 2,13 de queda. Lembrando, pessoal, que essas metálicas tiveram fortes ralis também nas últimas semanas. Então, pode ser que o mercado panicou aí numa realização que até poderia, de repente, se desenhar mais saudável. Sentiu também a ata do Copom mais Hulk. E aí veio para o que parecia ser uma realização. Aquele movimento de manada e acelerou, acabando entregando uma realização mais forte, talvez, do que grande parte dos traders e também analistas de metálicas talvez imaginassem. Mas está aí. Café também, queda de 3%. Só os grãos, outros tipos de grãos como soja, milho e trigo, performam levemente melhor. Soja sobe 0,38, milho 0,60 de alta e o trigo 0,32. Já o petróleo, depois de 3 dias de queda, também sobe 0,93, o Brent e o WTI 1,14. E para finalizar o nosso overview dos mercados, vamos falar de NVIDIA, que teve aí um resultado forte no after, está aí, rapaz, olha aí, 1.017. Ontem chegou a subir, ontem até onde eu olhei, estava subindo 6%, tá? Está aí agora com uma avaliação de abertura bem forte. A SML também em alta, seguindo aí essa performance da NVIDIA. A ARM, um pouquinho menos, tá? E a Intel, rapaz, a Intel com a bigorna nas pernas aí, sobe, mas sobe bem pouco. E a NVIDIA, outro ponto interessante foi que eles aprovaram um split de 10 para 1, tá? Então, quem tem uma ação de NVIDIA a mil doletas, terá 10 agora a 100 doletas, tá? Acho que eu não me engano, é a partir de junho, tá? Depois eu posso ver o dia aí, mas aprovou também o split, beleza? Então, feito aí o nosso overview, vamos para o técnico que o tempo corre, tá? Então, vamos lá. Começando aí pelo índice futuro, como o Júlio falou, né? O índice veio aí para uma queda forte, olha só. Abriu ontem aqui nessa região de 128. Praticamente o dia todo, né? Candle de 60 minutos de queda, só o candle ali, da onde? Do meio-dia subiu. E só subiu porque o cara falou assim, deixa eu parar de vender que eu vou almoçar. Ele parou de vender, foi almoçar, subiu um pouquinho. Quando ele voltou do almoço, voltou a apertar o dedo de venda, olha lá, só queda, tá? Depois, né, inclusive o único candle de alta que nós tivemos foi no toque aqui dessa linha de retorno aí do canalzinho de baixa, né? Que a gente até havia traçado, olha. Tá? O único momento, né, em que entregou um candle de 60 minutos de alta foi esse aí. Depois, só ladeira abaixo. Suportes, agora, nós vamos ter essa região onde bateu as mínimas de ontem, 125,680. Depois, o 125,040, tá? Perdendo essa região de 125,040, dois boletos com desconto 123,600 e 122,500, tá? Não pode, né, perder essa região, pra quem tá comprado, né, não pode perder essa região de 125, senão azeda a maionese, tá? Bom, hoje nós temos um cenário que, embora, né, as metálicas estão performando mal, nós temos algumas outras commodities performando bem, nós já vamos ver como é que tá a DR, só que eu tenho que trazer pra vocês, vamos só pra trazer os pontos, então vamos lá. Suportes aí nessa região, pra cima, cuidado, né, nesse reteste, tá, dessa linha de retorno desse canal de baixa. Por que cuidado? Porque ele pode vir em algum momento retestar e acionar novo movimento de queda, tá? Pra você pensar, né, num pullback maior, ele tem que voltar pra dentro desse canal, e principalmente, né, cruzar algumas médias, com o preço cruzar algumas médias pra cima, e a média também ter uma inclinação ascendente, como é o caso aqui, ó, tá? Então, o price action aí, bem ruim, o técnico bem ruim, porém, tá numa região de suporte, tá? Então, se for arriscar algumas compras nessa região interessante de suporte, lembre-se, stop curto, tá? O técnico tá bem pesado. Pra cima, pessoal, se voltar pra dentro aí, desse canalzinho de baixa que nós temos aqui, um canal terciário de baixa, vai ter enrosco no R$126,870, aquela linha que ontem tava destacada em verde, que teoricamente seria um ponto de compra, agora uma bipolaridade bem forte, tá vendo? Por isso que eu coloquei na cor verde, aqui pode ser que segure e acione até novas vendas, tá? R$127,160. O nosso divisor de águas, pessoal, vai tá bem lá em cima, tá? Só perto daquela região de enrosco, tá? Só aqui nessa região, onde até chegou a ser alguns fundos, inclusive, foi a região da mínima do primeiro candle aqui depois, né? Três candles fortes de queda no dia de ontem. Então, pra pensar num pullback maior, precisaria superar essa região de R$126,800, tá? Depois nós temos R$127,600, e por fim, aquela região lá do R$128,200, R$128,400, tá? E a própria abertura de ontem, R$128,00 bola. Pelos contratos em aberto... Pelos contratos em aberto, uma informação bem ruim, tá? Bem ruim pra quem, Alex? Pro comprado ou pro vendido? Pro comprado. Por quê? Olha, tá? Olha o tanto que a ponta vendida do gringo vendeu ontem. Aqui, ó. Aqui, ó. 24 mil contratos, tá? A ponta vendida ontem vendeu 24.320 contratos. Quando eu pensava que nós estaríamos diante de stop no índice, não teve stop. Não teve, tá aí, ó. A ponta vendida aumentou venda e a ponta comprada aumentou compra. Ou seja, o comprado no índice, ele não estopou. Muito pelo contrário, ele aumentou compra. Sendo, né, destaque de compra, pessoa física. Pessoa física aumentou 13 mil contratos com a faca caindo, tá? Fundo local aumentou 6 mil. Ponta comprada de gringo aumentou 4, 600. Banco, né? Pouca coisa aí. Mas o maior destaque de venda aí foi gringo. Teve um pouquinho também de venda de local. Mas quem pegou a faca caindo, né, é basicamente aí fundo local comprado, gringo comprado e pessoa física. Não teve stop de compra ontem, tá? Não teve. Então, cuidado com essa informação. Porque se nós tivermos hoje o mercado perdendo mínimas, tá? Pode ser que nós tenhamos stop dessa galera. Quando eu vejo o contrato em aberto, ponta comprada defendendo e aumentando em um cenário mais morno, normalmente eles tendem a defender. Então, cuidado com aquela impressão, né, de que você vai ter um pullback e que o mercado vai reverter para uma alta mais consistente, porque nós temos alguns fatores estruturais que estão piorando, como a própria desoneração da folha. O segundo aí, né, o relatório bimestral que saiu ontem, não tem ainda a conta fechada para compensar, né, a desoneração. Tá ainda uma foto estranha, tá? Vamos lá para o dólar rapidão, que daqui a pouco já vai estar o leilão. Ó, ficou até rimou. Então, vamos lá, pessoal. Divisor de águas aí no dólar. 5,143, 5,145. Para baixo, pontos conhecidos. 5,131, 5,118, 5,115. Depois, 107, 103 e 9,5. E aquele 8,788, que foi a mínima ali da semana, tá? Para cima. Ganhando a região do... Aqui, ó. Tem até uma LTB curtinha aí, ó. Ganhando a região dessa LTB, que está ali no 59, 60. Temos o 66, que foi máxima de ontem. 7,4, que era um ponto que tinha aqui, né? Eu não sei por que eu apaguei. Tá? Temos um ponto aí no 7,4, 8,7 e 9,5. Tá? Contratos em aberto. Deu um branco aqui, que era a sequência. Contratos em aberto do dólar. Vamos lá. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, ó. Contratos em aberto do dólar. Dólar e mini dólar. Cadê? Aqui, ó. Olha só. Ponta comprada aumentou 14 mil contratos. E olha o que eu falei aqui em relação ao stop que não teve no índice. A ponta vendida do índice do gringo e a ponta vendida do índice do local estopou. O que que isso significa? Quando o dólar foi para 5,30, ninguém estopou. Alex, e agora as 5,40, 5,50, 5,60 estoparam. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a balança de risco de hoje, ela é pior do que de 5,30. Porque se o cara, tudo bem que o preço foi para 5,30, mas ninguém estopou. O local não estopou e o vendido, o local não estopou e o gringo vendido não estopou. E agora estopou a 5,40 parte, né? Pouca coisa, mas você vê, estope. E não estopou a 5,300. Muito pelo contrário, 5,300 aumentaram mão. O que que significa? Que na balança de risco, hoje nós temos motivo para um vendido ficar desconfortável que nós não tínhamos com vendida 5,30. Então percebam que daqui para frente, se nós começarmos a ver diminuição de ponta vendida, tanto de fundo local como gringo, combinado com aumento de compra, vai ficar ruim. Então essas eram as observações dos contratos em aberto, o mercado já está abrindo. A gente finaliza aqui o call de abertura. Vamos tradar, damos início a sala ao vivo. Bons trades, boas operações a todos.